Fala, viciados de boxe! A edição de janeiro de 2021 traz uma das mulheres mais guerreiras que sai de estilo, Frida Kahlo. Eu sou o Muca. Eu sou a Carla. Vem viciar com a gente. Chegou a nossa edição de janeiro, gente, da TAG, olha só. Vamos conferir o que veio esse mês. Enquanto o Muca abre, já vai deixando aquele like pra nós. É importante demais, assim o YouTube recomenda o nosso conteúdo. Se tu não é inscrito, se inscreva, ativa o sino pra não perder nenhuma novidade. E segue a gente lá no Insta, arroba meu vício em boxe. Se eu abrir aqui a caixinha, a gente já vê o livro, né, e o mimo que veio. Então eu vou colocar a caixinha pro lado e a gente confere direitinho. Vamos começar, então, pelo mimo, gente. Olhem o mimo. Autoras Revolucionárias 2021. O que que é isso? Gente. Isso é um... Ah, olha só. Tem uma lista que vocês podem colocar os livros para ler neste ano. E olha só que bacana. Isso é um planner. E tem algumas histórias, de repente, até dessas autoras. Que mencionam aqui na capa. Caramba, gente. É lindo demais esse planner. Lindo demais. E detalhe, a gente foi dar uma olhadinha no site da tag, tá? E quem fizer a assinatura, podem até utilizar o cupomzinho que vamos deixar aqui, que vocês ganham desconto, tá? Na primeira caixinha, vocês vão ganhar esse planner de brinde, tá? Então, além do desconto, vocês assinando, vocês ganham esse baita planner. Eu acho que é o melhor planner que eu já vi. E no plano anual, vocês ganham ainda mais um case, né, de cortesia do plano anual. Mas fiquem ligados. Não sei quando que vocês vão estar vendo esse vídeo. Entrem no site. Confiram se ainda vai estar disponível, tá? Se ainda vai estar disponível, né? Hoje, quando a gente está gravando o vídeo, ainda está disponível. Ainda está. Então, confiram. É um mimo que vocês vão ganhar na próxima caixinha. Na primeira caixinha. Na primeira caixinha de vocês, né? E detalhe, gente. O valor é muito em conta. A gente paga R$55. Com o frete incluso. Com o frete incluso. Então, é um valor muito bom para te receber livros de qualidade. E, olha só. São mimos para os associados. Então, ninguém mais vai ter. É somente os associados da TAG, tá? Achei excepcional esse daqui. Vamos, então, para o livro deste mês. O livro, então, que veio, e nós já havíamos visto já no spoiler no mês passado, é da Frida Kahlo. E as cores da vida. A gente já percebe pela case super colorida. Bem a ver com a Frida Kahlo. Isso. Então, o livro está de ponta cabeça. A gente tem sempre esse folderzinho, esse mini livro, né? Contando a história do livro, do autor, da autora, no caso. Sobre o mimo. E é tudo muito bem colorido, gente. Vocês percebem a qualidade da TAG para com os assinantes, né? Tem a história, olha só, da Frida. Vamos ver se a gente já tem um spoiler do próximo mês. Aqui já tem. Ó, alguma coisa alçada com o tráfico de drogas ali. É, com o tráfico de drogas. Interessante. E vamos dar uma olhadinha nesse livro. Frida Kahlo e as cores da vida. Carolina e Bernard. Olha só, faltou um aí para ser minha parente. E, gente, olhem a cor desse livro. Como sempre, qualidade TAG. Já tem um marca página. Nossa, gente, que cor linda. Esse azul está muito lindo. As letras são azuis. Isso, olha, vocês conseguem ver. São coloridas, são azuis. E nesse tom de amarelo da página, da folha, né? Nossa, traz um encantamento para quem folheia o livro, né? As páginas são divididas. Os capítulos são com essa folha azul também. Gente, maravilhoso. Acho que todo mundo conhece um pouco sobre a Frida, né? Da história dela. E é uma história bem bacana para ser compartilhada. Muito lindo, muito lindo mesmo. E tem mais um itenzinho na caixa. 21 dias de leituras, né? Você já ouviu falar que para adquirir ou reforçar um hábito, são necessários 21 dias de repetição. Então, eles criaram esse diário de leitura aqui para tu ler com o livro da Frida Kahlo. Então, ele abre, tem um posterzinho, assim. Que bonito. E do lado de dentro, ele tem uma coisa bem legal. O dia que a gente começou a ler o livro da Frida Kahlo. Ah, até o dia 2 tem que ler até a página 38. No dia 3, até a página 49. E aí, então, tem, né? Fecha os olhos, se a gente imaginar, um autorretrato. Enfim, tem um acompanhamento aqui. Achei muito legal. Que bacana. Isso aqui. É um desafio, mas ao mesmo tempo te faz uma reflexão. Faz tu viajar na história que o livro está te contando. Então, gente, tag. É tag. É tag, gente. Sensacional. Não sei como é que é a curadoria, tá? A tag curadoria, mas a tag inéditos é fantástico. Eu suspeito em falar, mas eu curto muito. Então, gente, o valor da tag em si é um valor muito bom. Pelo que eu falo, são livros de qualidade. Todo mês tu vai receber na tua casa, né? E tu sempre recebe mimos, né? E esse mimo desse ano, capa dura, gente. Sabe? Eu acho que é muito válido, muito válido o investimento para quem gosta de ler. E até nós que estamos devendo para a leitura, mas é até bonito de ver ali junto com os livros. Eu acho que é um clube que a gente não se arrepende nunca da assinatura, né? A gente paga. Sempre boa. E é um investimento muito bacana, tá, gente? De verdade. Então, use o cupom que está aqui no canto. Vocês podem garantir um descontinho. Assinando meio logo, vocês podem ter esse planner junto aqui para vocês. A gente vai deixar também aqui no card o vídeo do mês passado. Que a gente, pasmem, a gente recebeu um livro com Neon. Gente, um livro Neon. Você não tem noção da qualidade, sabe? Não viram? Clique no card, vai lá e olha. Deixe seu comentário se você gostou também, porque nós ficamos abobados. Então, gente, deixa o likezinho no vídeo. Deixa nos comentários para a gente se vocês conhecem a história da Frida. Se vocês sabem a guerreira que ela foi, né? Se tu não é inscrito aqui no canal, se inscreva. A gente precisa muito da tua inscrição. E ativa o sino para não perder nenhuma novidade. Até a próxima box. E ativa o sino para não perder nenhuma novidade. Até a próxima. Tchau. Tchau.